Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje o modelo de smartphone, modelo Galaxy Z Flip A gente vai falar especificamente do modelo violeta, mas ele tem várias cores, né? Você pode estar acessando os links da descrição pra poder dar uma conferida, tá bom? Os preços mais acessíveis do Brasil, a gente sempre coloca os links aí na descrição pra vocês poderem acessar e dar uma conferida Esse smartphone tá bem interessante, ele tem essa proposta diferente de ser um smartphone dobrável E o legal é que a Samsung já tá na quarta geração dele, então é Z Flip 4 Por quê? Porque é um smartphone que já tá na sua quarta geração Então os caras corrigiram todos os problemas desde a primeira versão Atualmente o vinco da tela também tá bem menor, o vinco do meio aqui Então ele te dá um smartphone com uma tela de um padrão de qualidade muito maior E eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal, pessoal, mas a gente quer ver alguns detalhes que eu queria passar pra vocês Esse smartphone, ele tem armazenamento em duas versões, de 128 e de 256 Atualmente dá pra se virar super tranquilo com 128 Mas se você é uma pessoa que grava muito vídeo e faz muita fotos, mas foca mais em vídeo 256 é a proposta mínima, na minha opinião, pra você conseguir ter bastante qualidade e conseguir utilizar muito Esse modelo você vai encontrar ele em quatro cores, o violeta, o preto, o azul e o rosê Os links estão todos aí na descrição, só se usar pra dar uma conferida Os preços mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar aí no Brasil pra vocês E o legal, pessoal, que a gente tá falando de um smartphone de categoria mais moderna E principalmente dentro da geração de smartphone 5G A Samsung tá fazendo muito lançamento de smartphone, todos da linha, tá vindo com o novo 5G Se você viaja muito pra fora do Brasil, é mais do que necessário que você tenha, né Aqui dentro do Brasil essa tecnologia tá crescendo, mas se você viaja muito pra fora É mais do que necessário você ter o 5G pra conseguir utilizar em alta performance Ainda mais se você for passar por locais desconhecidos onde você precisa ter internet Não pode ficar sem, né Esse smartphone também é um fator muito legal que tá agradando bastante a galera É o fato de você ter essa telinha na parte de trás dele Você pode utilizar as câmeras principais como selfie, né E utilizar essa telinha pra se monitorar Então você consegue utilizar as melhores câmeras do smartphone Pra você poder tá se vendo atrás do smartphone aqui Então se você faz gravação, né Você sozinho mesmo produz conteúdo Não tem ajuda de ninguém pra poder fazer seus vídeos aí Cara, você tem uma telinha pra utilizar a melhor câmera do seu smartphone Então isso acaba sendo um ponto bem positivo, um ponto muito legal Principalmente pra quem busca, né Cara, ter uma gravação melhor, mas bem feita Um outro fator que eu acho bem interessante nesse modelo É que a tela dele é grande, né 6,7 polegadas Isso você não encontra com facilidade Por muitos smartphones que existem no mercado hoje E a gente tá falando de uma categoria nobre de smartphone, pessoal A gente tá falando de um topo de linha Dentro desse perfil dobrável Que a Samsung atualmente é a que lidera no mundo É a melhor marca de dispositivo dobrável Que ela garante realmente toda a qualidade Pra vocês terem uma noção Em testes Dá mais de 200 mil aberturas Que você pode tá fazendo com esse smartphone Abre e fecha, abre e fecha 200 mil vezes que ele não vai dar problema algum, né Então é um mecanismo muito bem construído É um mecanismo muito bem feito, pessoal Ele também tem Gorilla Glass Victus, né, cara Então, assim, não tem nem o que dizer Não precisa ficar preocupado em relação A durabilidade, a qualidade Por ser um smartphone dobrável Não precisa ficar assustado Porque é de fato muita tecnologia E como eu falei pra vocês A Samsung atualmente é a melhor marca do mundo Com smartphone dobrável Já sendo vendido pro público E essa não é a primeira versão Quando saiu a primeira versão Eu comentei aqui com a galera Espera um pouco Vamos ver se realmente vai ser bom isso daí Se vai ter durabilidade, né Se vai ter bastante qualidade Mas os caras já tão na quarta versão E é sucesso atrás de sucesso A cada lançamento Então, acaba sendo um grande diferencial A gente não encontra isso com facilidade Em outras marcas E os caras investem muito, né Colocam muita pesquisa Pra realmente entregar um produto de qualidade Dentro da marca da Samsung Que a Samsung não tá pra brincadeira Quando a gente fala de itens de qualidade, né Os caras tão conseguindo Entregar cada vez melhor Na parte de Smart TV Uma das melhores marcas do mundo também A Samsung é um guarda-chuva No sistema de som AKG JBL Harman Kardon Então A Samsung realmente é muito grande Nessa parte de audiovisual É assim uma coisa que Cara, não tem nem muito o que dizer Esse modelo também Ele vai ter resistência à água aí, né Com o IPX8 Então Não recomendo que você entre em piscina Até não é pra isso, né Só resistente à água Porque se você tomar uma chuva Às vezes você Quer passar uma água ali no smartphone Pra poder limpar ele e tudo mais Cara Tranquilo Você pode Tá Tá colocando o seu smartphone Nesse perfil de estresse Mas Não recomendo que você entre em piscina E muito menos em água do mar Tá, pessoal Evite Porque a água salgada Pode estragar seu smartphone Independente dele ser a prova da água Ou não Você pode correr esse risco, né Isso pode acontecer Ele funciona muito bem A baixa luz As câmeras Né Tem o modo noturno Então É um smartphone que a Samsung A questão de qualidade de câmeras A Samsung tem evoluído bastante Nesse fator Os caras tem melhorado muito Em relação A qualidade Principalmente pra vídeos Pessoal Eu gosto muito Da ciência de cor da Samsung Nas fotos Os caras já impressionavam Mas atualmente Eles tem melhorado muito Essa questão de vídeo Você tem na câmera Ultra Wide Que é aquela super aberta 12 megapixels E na Wide Que é a câmera mais convencional 12 megapixels E na câmera de selfie interna Você tem 10 megapixels Mas se você quiser utilizar A potência máxima É só você se monitorar Naquela telinha Na parte de trás Então assim Acaba sendo um smartphone Bem legal Bem diferente É um destaque É bem provável Que se você tiver um smartphone Como esse Poucas pessoas vão ter Então acaba sendo uma coisa Mais exclusiva Dentro de uma categoria profissional De um smartphone parrudo mesmo Se você precisa utilizar Para trabalho Multitarefa Você abre muitos aplicativos Você gosta de fazer Coisa simultânea Normalmente Por exemplo Vendedores Às vezes está pesquisando Uma informação E ao mesmo tempo Está atendendo um cliente Você pode dividir A tela do seu smartphone Ali no meio Sua pesquisa Fica em cima Seu chat Fica embaixo Cara Dá para utilizar Esses modelos De smartphone De muitas formas Para você ganhar Produtividade Isso que é legal Além de ser uma ferramenta Muito bonita É uma ferramenta Que vai te ajudar Muito no dia a dia De trabalho Eu acho isso Sensacional E muito importante Para quem está buscando Uma relação De custo Benefício E performance Dentro de uma categoria Mais nobre De smartphones Então galera Aproveita para deixar o like Ativa o sininho Se inscrevam aqui no canal Tá bom Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Manda para um amigo Para uma amiga Compartilha aí no grupo Do WhatsApp Da sua família Tá bom E se você está Pesquisando em smartphone Curte Essa questão De ser dobrável Vai fundo Porque Já está na quarta geração Então pode ficar tranquilo E toda a linha moderna Vindo com o 5G Que é um grande diferencial Pessoal Beleza Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu